Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui de toalha, já lavei meu cabelo, já estou pronta para fazer essa batalha aqui pra vocês Como vocês já viram na descrição do vídeo, eu vou testar esses dois produtinhos que estão aqui atrás Daqui a pouco eu falo mais sobre eles, tá? E pra vocês entenderem melhor como vai funcionar isso, vai ser uma batalha, gente, entre eles dois Então eu vou dividir meu cabelo em duas partes, ao meio aqui, cada lado eu vou testar um produto E vocês junto comigo vão tentar identificar qual o melhor, cada round aí, vamos botar rounds aí Pra gente identificar em que aspectos, quase não sai, em qual aspecto cada um se sai melhor Então vamos lá, essa toalha já está caindo aqui na minha cabeça, já está doendo, então bora tirar logo ela E já vai o quê? Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Tem um botão aqui embaixo, é só clicar pra você se inscrever, tá? E ativa o sininho das notificações pra você receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Ah, e me acompanha nas redes sociais, meu Instagram, Facebook, meu Pinterest, tá tudo aqui na telinha aparecendo pra vocês Jessica Mello Oficial, beleza? Bora lá! Bom, gente, se você tem problema com frizz, nem começa a fazer o que eu estava fazendo aqui com a toalha amarrada na cabeça, tá? Eu não tenho problema, eu fico de boa, então por isso que eu deixo a toalha na cabeça Mas se você tem problema com frizz, não faz isso e usa uma camisa de algodão pra você finalizar o seu cabelo Que é bem melhor pra secar também, tá ok? E os lutadores, vamos dizer assim, dessa batalha, são esses dois produtinhos aqui, gente Gente, esse é o potão Cachos Supremos da linha Help SOS da Refly Cosmetics Ele é um potão enorme, né gente? Tem 900 gramas E esse aqui é o creme Rainha dos Cachos da Refly Ele é um creme pra cachos 3 ABC E ele tá nessa embalagem menorzinha aqui, porém ele tem uma embalagem que é um potão também, tá? Então nesse quesito aí os dois estão igualados, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele O Cachos Supremos é um creme pra pentear sem parabeno e tem emoliente vegetal eco-certificado Ele tem filtro UV, controle de volume, ação antifreeze para uso diário, sem enxágue e garante mais brilho aos cabelos Também tem uma ação mega hidratante e é pra todos os tipos de cachos, tá? Pra cabelo crespo, danificado, cacheados e volumosos Ok, agora vamos conhecer o Rainha dos Cachos O creme pra pentear Rainha dos Cachos é indicado pra cachos tipo 3 ABC Ele não contém sulfato, silicone, óleo mineral, petrolatos, parabenos e parafina Ele garante 48 horas de duração, é ideal pra fitagem, definição da raiz às pontas e garante um day after perfeito Então sem mais delongas, vamos lá dividir esse cabelo pra gente aplicar os produtos lado a lado E vamos ver na real o resultado de cada um deles, né? Então vamos lá, deixa eu dividir esse cabelo aqui E essa franja maravilhosa Vou aplicar o Cachos Supremos desse lado do cabelo, tá gente? Vou deixar aqui o nomezinho na tela pra vocês, pra vocês não se confundirem E olha só a consistência desse creme, gente Ele é bem concentrado, porém ele ainda cai assim, ó Aqui tem cremes que são bem pesadões, né? Mas esse aqui é um concentrado no meio termo, sabe? Nem de mais, nem de menos Tô achando ele bem emoliente mesmo, tipo ele tá deslizando sobre o cabelo E mecha por mecha, ele não gruda, sabe? Fixa num lugar, ele sai deslizando Tô conseguindo espalhar pelo cabelo todo, gostei disso Peguei mais um pouco só pra aplicar nas pontas Sempre fica faltando um pouquinho E eu dou uma reforçada Pronto, agora desse lado eu vou aplicar o Rainha dos Cachos Que é o creme que eu já uso, eu já amo O Cachos Supremos eu também já usei Eu já amo também, mas eu nunca fiz essa batalha Pra comparar real, assim, cada um deles Mas eu sei que o Rainha dos Cachos Ele é bem mais levinho Não tão leve assim como outros cremes Mas ele é mais leve Olha só, ele é bem levinho em comparação ao Cachos Supremos Então, ó, tá vendo? Ele chega, desliza bem mais Com bem mais facilidade Porque ele é mais leve do que o Cachos Supremos Ai, o cheirinho desse creme É muito gostoso Tem um cheirinho de chiclete, sabe? De infância É muito gostoso Pronto, agora vamos para o topo Eu vou fazer a mesma coisa, tá? E vou finalizar aqui em cima Eu vou fazer as divisões como eu faço normalmente Quando eu faço a minha finalização normal, tá? Ok, agora vamos finalizar desse lado com o creme Cachos Supremos E pronto, cabelo completamente aplicado Eu vou esperar dar uma secadinha aqui Vou secar com o difusor também E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado final Cabelo todo seco Pera aí Depois do secador eu vou apertando Para tirar aquele durinho que fica do cabelo, né? Que fica nos fios Esse lado aqui que está com o Cachos Supremos Que é aquele mais concentrado Eu acho que ainda está mais úmido o meu cabelo Ainda dá para secar bem mais com o difusor, viu? Acho que por ele ser bem concentrado, né? Demora mais para secar Agora vamos aqui Que é o lado da rainha dos cachos Ou por incrível que pareça também Ainda está muito úmido aqui por cima Está mais úmido do que o Cachos Supremos Vocês estão vendo? Aqui está mais seco Aqui está bem mais úmido Vou secar mais o meu cabelo aqui com o difusor E depois já volto Porque ainda está úmido esse cabelo aqui Vamos secar mais Vamos dizer assim que esse é o resultado mais normal Porque eu não ativei os cachos Eu não assanhei aqui Para dar o meu volume O meu toque final Eu assanhei o meu cabelo todo para dar volume Mas eu não fiz essa parte Para mostrar para vocês o resultado final Real mesmo E depois eu vou dar a minha assanhadinha Para dar todo o toque final E a gente ver realmente como o creme vai reagir, né? Os cremes vão reagir Então esse lado aqui é o Cachos Supremos Meu cabelo está super definido Vocês estão vendo isso, né? As pontinhas aqui, ó Definição altíssima mesmo E achei até que deu mais volume Do que o lado do Rainha dos Cachos O Rainha dos Cachos Deixou meu cabelo um pouquinho mais pesado Mas a definição também está a mesma, ó Está super... Eu acho que está bem mais definido do que esse lado, não está? O cachinho está bem fechadinho Ou está a mesma coisa? Nossa, estou ficando confusa agora Estou achando que está a mesma coisa Só o peso que eu acho que deu Ainda estou sentindo meu cabelo ainda úmido desse lado Engraçado, né? Era para o creme mais pesado demorar para secar E está sendo o contrário Bom, agora eu vou dar todo o meu charmezinho aqui Para assanhar o cabelo e ativar mais os cachos Isso aí é para quem quer mais volume Se você quer, faz isso Eu vou assanhar Eu pego a mão assim, ó E vou passando os dedos Chacoalhando aqui dentro, ó Minha raiz E vou dando volume no cabelo inteiro Então se você quiser volume, faz isso Volume foi boa, né? Se quiser volume, faz isso Fiquei até em pé agora Mudei a câmera de posição Para mostrar para vocês mais o cabelo Gente, realmente está muito parecido A definição dos dois lados Estão bem parecidos Até o comprimento que o cabelo ficou Por conta da definição, né? Porque o cabelo está aqui Aqui, ó O cabelo encolhe todo Ó, esse lado é o cachos supremos E esse lado é o rainha dos cachos Gente, vai ficar por conta de vocês mesmo Porque eu não consigo definir qual dos dois Opa, está o contrário aqui Eu não consigo dizer qual dos dois ficou melhor Vai ser a opinião aí própria mesmo de vocês Por conta de coisas que vocês preferem mesmo É mais pessoal de verdade Porque eu amei o resultado dos dois lados Eu amo esse creme há muito tempo Esse aqui também Então difícil dizer que um é melhor que o outro Na verdade fica por conta de preferências mesmo Mas como a gente quer saber Uma batalha tem que ter um vencedor Vamos então pelos comentários Comenta aí qual dos dois você acha que é melhor Também pela fórmula de cada um deles, né? Que eu falei aqui para vocês Um é liberado O outro não é completamente liberado Então vai ficar por essa questão aí também, né? Então comentem aí Para a gente chegar num veredito E para vocês comprarem os produtos Eu vou deixar um link aqui No bloco de informações do vídeo, tá? Então é só clicar aqui embaixo Que vocês vão direto para lá Ou você pode acessar www.refly.com.br Que vocês vão ver todos os produtos da Refly E esses aqui também, beleza? E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui embaixo também Outras sugestões de outros cremes Que vocês querem que eu traga aqui Para fazer essa batalha Eu amei esse tipo de vídeo E não se esquece Deixa o joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho das notificações Para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal E me acompanha nas redes sociais Meu Instagram, Facebook, meu Pinterest É tudo Jessica Melo Oficial Está aparecendo aqui na telinha para vocês E é isso Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau